A manhã da última segunda-feira, na Câmara Municipal de Montenegro, foi marcada por uma reunião. Os vereadores Renato Kranz, Gustavo Zanatta e Marcos Gehlen, o Tuco, requiseram o encontro. O tema em debate foi o prédio onde funcionava o Cine Itanópolis, vendido pela Associação Comercial e Industrial Local. A comunidade montenegrina, historicamente, tem aquele espaço como sendo um espaço do cinema, o Cine Itanópolis, que sempre brindou a nossa comunidade. E, uma vez que houve ali uma transação privada, vamos dizer assim, nós, responsavelmente, gostaríamos de saber do proprietário, então, quais são as intenções dele para com aquele espaço. Entendendo e respeitando que foi um espaço agora, então, adquirido para uma atividade que a gente ainda não sabe qual é, mas que tem um dono, mas nós não poderíamos deixar de indagar o que esse proprietário pretende fazer com esse espaço, uma vez que se tornou, no imaginário da nossa comunidade, o espaço destinado ao cinema. Para o vereador Tuco, é importante o município ter uma sala de cinema, mas ele ressalta que o novo proprietário tem total liberdade de utilização do espaço. Com toda certeza, a livre iniciativa privada, ela dispõe daquilo que lhe pertence para desenvolver as atividades que achar adequadas. Contudo, obviamente, nós estaremos fazendo aí um tensionamento junto ao proprietário para que, quem sabe, possa se manter o espaço do cinema. Na reunião, o representante do novo proprietário alegou que o prédio do cinema, interditado ainda no ano passado, está em más condições no telhado, nas saídas, no fogo e no sistema elétrico. Ele afirma que a intenção do comprador é arrumar o espaço para alugar.